A CIDADE NO BRASIL Há tanta suavidade em nada se dizer e tudo se entender tudo metade de sentir e de ver não digas nada deixa esquecer talvez que amanhã em outra paisagem digas que foi vá toda essa viagem a CIDADE NO BRASIL até onde quis ser quem me agrada mas ali foi feliz não digas nada A CIDADE NO BRASIL